No estado do Maranhão, a Prefeitura de Trisidela do Vale anuncia a realização de um novo concurso público que tem por objetivo a contratação de profissionais com níveis fundamental, médio, técnico e superior. O conteúdo programático será composto por questões de língua portuguesa, matemática, noções de informática, noções de direito administrativo e constitucional, conhecimentos regionais e específicos.